Fala aí, beleza? Se você, assim como eu, usa Nuendo e Cubase, fica ligado nesse vídeo aqui porque eu tenho uma dica muito importante para te passar, beleza? E se você não usa Nuendo ou Cubase, usa Reaper ou qualquer outra Down, assiste também porque aí você vê que dica é, você vê o resultado e aí depois você pesquisa para ver como é que faz na Down que você usa, beleza? Então a dica é o que? Bom, a dica é fazer esse efeito aqui na voz, na guitarra, violão ou qualquer outro tipo de efeito que você consiga imaginar para usar na sua produção musical aí e nos vídeos de repente que você grava para o YouTube, beleza? Então agora eu vou te mostrar lá como é que eu fiz esse efeito que é muito simples de fazer. Então vamos lá agora para a tela do Nuendo que eu vou te mostrar como é que é. Então galera, esse aqui é o projeto, então faz de conta que você gravou lá a voz, guitarra, qualquer efeito que você quer adicionar. Então você vai adicionar o efeito na track específica, né? Então o que é que você tem que fazer? Gravou lá, você vai fazer o que? Abrir um grupo, né? Isso aqui, então como é que você faz isso no Nuendo ou Cubase? Você vai clicar no direito e vai vir aqui, ó, Add Grupo Channel Track, certo? Abrir isso aí, você vai fazer, ó, clicar, você vai escolher aqui Stereo, pronto. Aqui você pode escolher quantas tracks você quiser para você colocar o efeito em tempos diferentes e em partes diferentes também, né? Mas eu vou mostrar só com uma. Como eu já abri, eu não vou fazer isso novamente. Então eu vou fechar aqui, ó, pronto. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que endereçar o canal que você quer aplicar o efeito para essa track que você abriu, que no meu caso é o grupo 1, onde foi que eu botei o efeito. E como é que é? Eu vim aqui no grupo 1 e tem... Eu gravei essa guitarra aqui com o Guitar Rig, então tá aqui. E o efeito que a gente vai usar é esse aqui, ó. É o Auto Pan. Como é que você acha esse Auto Pan no Nuendo ou no Cubase? Nessa parte aqui, ó, modulação. Então aqui tem todo tipo de modulação. Chorus, clone, flange, rotary, papapá, papapá, mas aí a gente vai usar o Auto Pan, certo? Então, ó, você clica no Auto Pan, ele vai abrir. Aí o que é que eu fiz? Geralmente ele vem configurado de outra forma, tipo assim. Eu cliquei aqui no Sync, que aí eu boto um compasso. Aí você tem esses dois tipos de onda aqui, que você pode escolher, você testa. E aí você escolhe. E também escolhe a velocidade aqui. Eu botei 50, depois foi aumentando, eu coloquei aqui em 62 e deixei. E aí vocês vão ver como é que vai ficar o antes e o depois. Então, é isso aqui, ó. É muito simples. Você abre ali um canal, um grupo de canais, que vai ser estéreo. Endereça a sua track mono lá pra esse grupo. Ou se você grava estéreo, tanto faz. Você endereça a sua track lá pra esse grupo. E aí lá no grupo você abre o Auto Pan e escolhe o tempo. Eu poderia botar aqui, ó, meio, um quarto, um oitavo. E aí vai 16, 32, aí tem aqui com o triplet, né? E aí vai. Então, você escolhe. Eu deixei aqui porque ele fica mais lento, porque ele fica de um lado pro outro. Tá? Então, vamos ver aí como é que fica esse efeito aplicado na guitarra. Primeiro sem e depois com. Se liga aí. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho